O temporal provocou quedas de árvores e alagamentos em Cascavel. Essa árvore caiu em cima da casa do seu Valdecir ontem no fim da tarde. O poste de energia foi arrancado e as telhas quebradas. Dentro de casos, reflexos do prejuízo. Estava ventando bastante, né? A gente estava em casa. Foi um susto grande, né? E daí a gente ficou sem energia porque danificou o poste. Agora estou aguardando o pessoal do bombeiro da Defesa Civil vir arrancar essa árvore. Pedidos de ajuda por causa da chuva forte chegam a todo momento desde as 7 horas da noite de ontem. Já foram 11 árvores cortadas e 22 lonas entregues. Os bairros mais atingidos, segundo o Corpo de Bombeiros, foram Neva, Maria Luíza, Pioneiros Catarinense e Parque São Paulo. Quando o número de ocorrências é muito alto, o número de solicitações devido ao mau tempo, a Defesa Civil fica disponível via telefone 199. É um número de emergência, né? Também. Então a gente dividiu a força-tarefa aí das equipes. Então as partes que cabiam ao Corpo de Bombeiros ficou mais a questão de busca e salvamento no que diz respeito aos cortes de árvores. E as entregas de lonas foram realizadas pelo pessoal da Defesa Civil. Ontem, cerca de 23 mil e 100 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica em Cascavel. Hoje, até o momento, 640 permanecem sem energia. Voltou a chover forte hoje pela manhã, o que dificulta os consertos que precisam ser feitos. Moia tudo, filha. Só no maior lugar da cama que a gente esconde. Tem que nem durmo de noite, não durmo. O todo desse posto de combustíveis, perto da rodoviária de Cascavel, entortou e parte dele cedeu. Clientes e funcionários estavam no local, mas felizmente ninguém se feriu. O conserto só será concluído em três dias. De acordo com o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, não houve ventos fortes em Cascavel. Apenas um temporal de verão. As altas temperaturas continuam e essa instabilidade pode provocar novos temporais. E por isso, é importante que todos fiquem atentos. Cuidado com a manutenção nas casas que tiveram algum descelhamento ou durante o ato de forrar a residência. Só tome cuidado para vocês não sofrerem uma queda e se tornarem uma vítima. Então, acontecem muitos acidentes assim.